Oi gente, vamos para mais um vídeo. Olha que cabelo loiro natural incrível. A cliente já estava cansada dos cabelos brancos que estavam mostrando, então resolveu fazer os loiros de novo. Esqueci de tirar a foto com a touca, mas olha que resultado incrível que me deu. Puxei uns 90% na touca. Abriu esse tom 9, gente. Maravilhoso. Olha a resistência deste cabelo. Neste cabelo teve um segredo. Eu não tonalizei ele, eu apenas matizei ele com o matizador da Camaleon Color, porque ela gosta de um cabelo bem dourado, ela não gosta de acinzentado. E olha isso, após mais ou menos uns 10 minutos que eu deixei com o matizador, olha já que tom incrível que ele me deu. Após lavado, né, olha que incrível este tom que ele ficou, gente. Bem douradinho, porque ela gosta de um tom areia. Ela não gosta muito de tons acinzentados, né, porque aqui é litoral, né, então ela gosta muito desses tons. Tirei uma foto pra vocês verem. Como sempre, vim com a Nano, né, porque, como vocês já viram, eu adoro esse resultado da Nano que ela dá. Olha que resultado areia incrível. Gente, tô apaixonada por este cabelo. Olha a resistência deste fio. Olha essa raizinha. Que linda, que naturalidade que ele dá. Olha que incrível, gente. Tô apaixonada por este cabelo. Eu simplesmente amei trabalhar, eu sempre gosto muito de trabalhar no cabelo dela, por ele ter sempre essa resistência. Se você gostou, deixa o seu like aí e se inscreve no canal.